Hum, hum, hum Gente aí do canal, o vídeo vai ser Hum Não sei o que Qual episódio vão ter hoje, mas Vão atrapalhar muito as polícias Hoje, podem se preparar Porque as polícias já tão Mano, vão atrapalhar Muito as polícias Agora vão atrapalhar as polícias Primeiro o que vão fazer Que é quebrar um vidro de um carro Dá um chutão no vidro do carro, na verdade Onde que eu encontro um carro Onde que eu encontro um carro Ai, encontrei, o pior É um carro da polícia Toma, noco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí